Oi gente, hoje eu vou te ensinar coxinha. Muitas pessoas me pediram aqui no canal e atendendo a pedidos, olha uma receita especial. Eu morei em Salvador por alguns anos e eu tive um ateliê de bolos, doces e salgados e olha, eu fazia uma coxinha que era um espetáculo e é essa receita que eu vou te ensinar aqui no vídeo de hoje. Essa massa, ela é tão boa que ela não resseca em temperatura ambiente, é facílima pra você modelar e olha, o recheio é escandaloso de tão gostoso. Eu tenho certeza que você vai fazer aí pra sua casa, pra sua família, você vai fazer pra ganhar dinheiro e ainda você pode congelar. Sabe depois que ela fica pronta, antes de fritar, você pode colocar dentro de uma assadeira de bolo, assim, colocar no freezer e quando elas ficarem bem durinhas você coloca em saquinho e congela por até três meses e o custo de cada coxinha é somente 50 centavos. Vamos aprender? Eu vou fazer primeiro o recheio e a gente vai precisar de peito de frango sem osso. Eu vou cortar ele ao meio, assim, olha, pra ele ficar mais fácil de cozinhar. Aqui na panela eu tenho 400 gramas de peito e eu vou colocar seis xícaras de água. A minha água tá quente. Eu só fervi ela antes pra agilizar o cozimento. Eu vou acrescentar uma colher de sopa de limão taiti coado. É pra tirar todo o cheiro do frango. E agora é só colocar na pressão. Assim que pegar o barulho da pressão, eu vou marcar 15 minutos e vou cozinhar no fogo alto. Pegou pressão e eu vou cozinhar por 15 minutos no fogo alto. Está pronto. Vou tirar aqui do fogo. A gente tem que tirar a pressão. Eu coloco uma colher aqui e a pressão vai saindo. Saiu toda a pressão. Eu vou tirar o frango daqui e vou colocar aqui na batedeira. Eu gosto do frango desfiado grosseiramente, não muito miudinho. Você também pode usar o garfo pra desfiar. Eu não gosto do triturador. E a água do cozimento eu vou guardar pra gente usar na nossa massa. Eu vou usar esse batedor pra massa pesada. Eu bati 15 segundos. Olha que lindo. Pra fazer o nosso recheio, é só colocar aqui na panela duas colheres de sopa de azeite e uma cebola grande ralada. Eu ralei no ralo grosso. Eu vou colocar no fogo máximo e vou fritar a cebola. Começou a refogar. Agora eu vou esperar dourar um pouquinho a cebola. Começou a pegar no fundo da panela, eu vou colocar o alho. Aqui eu tenho dois dentes de alho grande. Raladinho. Quando o tempero começa a pegar no fundo, tá mais sequinho e já ficou bem saboroso. Aí é só colocar o extrato de tomate. Eu tô usando aqui uma colher de sopa e eu tô usando o extrato de tomate elefante. Você vai fritar bem esse extrato que é pro recheio não azedar. Já fritou bem o extrato, né? Um meio minutinho. E tá na hora de colocar o frango. Não é pra usar tomate picadinho, porque o recheio azeda muito fácil. Eu vou colocar no fogo médio e vou temperar. Eu vou acrescentar uma colher de chá de sal e também vou colocar salsinha. Essa daqui eu lavei. Depois sequei bem com paninho, olha. Tá bem soltinha. Eu vou colocar aqui uma colher de sopa. Bem picadinha. E vou colocar a cebolinha, que faz total diferença, tanto a parte branca quanto a verde. Também uma colher de sopa. Aí é só misturar. Quando eu vendi essa coxinha em Salvador, eu também acrescentava meia colher de sopa de coentro. Aqui eu não vou colocar, porque eu colocava pra ficar um tempero mais regional. E nessa receita eu também não coloco pimenta do reino. Tá pronto. Essa receita que eu tô aqui te ensinando, rende 22 coxinhas de 46 gramas. E agora que você vai aprender a massa, ela é tão boa, que você pode usar não só pra coxinha, você pode usar pra todos os tipos de salgados fritos. E pra quem não come salgado frito, você também pode fazer a massa um pouquinho mais grossa e pode assar. É tudo de bom. E se você já tá gostando aqui da aula, já deixa aquele super joinha aqui pra mim, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, e se você puder, compartilha com todos os seus amigos. Aqui na panela eu vou colocar 6 xícaras de água do cozimento do frango. E caso não dê exato 6 xícaras, você completa com um pouquinho de água. Vou colocar também uma colher e meia de colorau. Ou você pode usar urucum, que é puro. Vou colocar uma colher e meia de chá de sal. E também uma colher de chá e meia de fondor. O fondor é opcional. Se você não quiser usar o fondor, você pode usar um tablete de caldo de galinha, ou então uma colher e meia de chá do caldo de galinha em pó. Você vai dar uma mexidinha e vai deixar ferver. Começou a ferver, eu vou tirar aqui do fogo. Você vai dar uma boa mexida, que é pra parar a fervura. Então ele tem calor de fervido, porém sem as bolhas. Isso chama ponto de fervura. Eu vou colocar 2 colheres de sopa de azeite. E também 2 xícaras e 1 terço de farinha de trigo. Todos os pesos e medidas eu vou deixar bem aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar na palavra mostrar mais. Agora eu vou mexer bem. Você vai mexer até ficar uma massa lisa, ó. Mexe e aperta, sem levar ao fogo. E se a sua quantidade de massa for muito grande, você vai fazer do mesmo jeito. Você vai fazendo esse movimento, olha, pra que você confira se não tem farinha crua. E só agora é que eu vou levar ao fogo. Eu vou colocar no fogo médio. E vou deixar a massa parada de um lado. E a cada meio minutinho, eu mexo e viro do outro lado. Já cozinhou 30 segundos, olha. Olha aqui no fundo, tá vendo? Agora eu viro. Eu vou fazer isso durante 10 minutos. Se sua massa for bem pequena, metade dessa, você faz isso por 5 minutos. E se a massa for bem volumosa, você vai fazer por 15 minutinhos. Conforme ela vai cozinhando, olha como vai ficando o fundo da panela, tá vendo? Ó. Isso é bem comum acontecer. Por isso que eu tô usando essa panela de pressão aqui, sem a tampa, porque ela é bem grossa. O ideal é fazer sempre em panela grossa. Você viu, olha, não tem nem perigo de empelotar, porque eu te dei aquela dica de colocar farinha crua, né, na água que tá sem bolhas. Olha que massa linda. Eu cozinhei mais 10 minutos no fogo alto, sempre mexendo, pra que a massa termine de cozinhar e fique assim, ó. Lisa pra gente poder montar a coxinha. Agora eu vou esfriar. Você vai colocar na mesa e vai dar uma espalhada. Quando esfriar de um lado, eu viro a massa pra esfriar do outro. Depois é só modelar. A massa já esfriou bem, tá vendo? Olha. Agora é só modelar a coxinha. Olha que massa ótima e levinha. E ela é muito gostosa. Mesmo não tendo nada, olha, só farinha, né? Perfeito. Olha esse bolo aqui do meu lado, que coisa mais linda. E ele é delicioso. Ele é o bolo maravilha de pêssego, que é o novo lançamento da minha escola online. Gente, olha, esse bolo aqui tá especial. Ele tá com uma estrutura boa pra bolo de festa. Mas se você quiser, assim, fazer uma torta, né, você pode fazer ele mais baixo e regar mais do que eu reguei. Olha, eu vou até comer na tua frente pra você ver bem direitinho como que ele tá. O doce de leite é muito gostoso. Dá toda a diferença no bolo. Muito bom. É bem igualzinho o que a gente fazia. Só que naquela época não era moda o bolo tão grosso assim, tão alto, né? Cada camada grossa. Era mais fininho e a gente usava muito pandeló. Ele já está no meu plano anual. Então, quando você comprar o meu plano, além desse bolo aqui, você vai ter muitas outras aulas pra você assistir e aprender. É só você entrar no meu site e fazer a sua inscrição. É isamaramanceocursosonline.com.br ou então é só você me mandar um whatsapp e comprar direto comigo. É 048-988-323380. Essa massa rende 20 coxinhas. Mais ou menos 35 gramas de massa. Você vai pegar a massa, faz tipo uma bolinha, ó. Aperta aqui na mão. Aqui fica com mais ou menos 8 centímetros. Só pra você ter uma noção. Aí aqui nessa vasilhinha, olha, eu pesei 15 gramas do recheio. É uma colher de sopa bem cheia. Vou pôr aqui na mesa pra você ter uma noção. Ó, tá vendo? É bastante recheio, ó. Pesa muito menos do que a massa, mas olha, é bastante. Põe o recheio aqui, olha, aperta bem. Sobe a massa, assim, pelas laterais. E tira o excesso aqui na pontinha. Tá pronto. Agora você modela pra que fique com o biquinho. E tira o excesso. Aqui eu tenho uma mistura de amido de milho com água que eu cozinhei. Eu vou colocar aqui nessa vasilha. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você ir direto pra aula. É na aula que eu dei de bolinho de aipim com carne moída. Você vai pegar um pouquinho disso aqui na mão. Vai passar aqui, olha, nada de excesso. Tá vendo? Só umidade. Aí passa aqui no salgado. Ó. Tá vendo? Bem simples, assim. E aí passa na farinha de rosca. Vou fazer mais um. Sem excesso. Passa no salgado. Essa é a maneira que eu mais gosto. Aí passa aqui na farinha de rosca. E pra tirar o excesso você faz assim, ó. Tá pronto pra fritar. Essa minha panela é pequena. Ela tem 16 centímetros. E aqui eu tenho 900 ml de óleo. Pode ser qualquer tipo que você quiser. E aí eu vou colocar duas ou três coxinhas pra fritar por vez. E o óleo tem que estar entre 170 e 180 graus. Porque se tiver muito mais quente que 180 graus a farinha que envolve a coxinha queima e vai ficar tudo com pintinha de preto. Fritou dois minutinhos. Olha que obra de arte. Ficaram lindas, né? E elas são super sequinhas e crocantes. Eu vou colocar aqui sobre um paninho. Esse aqui que eu uso é da Rubbermaid. Você também pode colocar numa grade pra escorrer. Agora é aquela hora boa, né, gente? Comei essa coxinha. Nossa! Meu Deus! Escandalosa de tão gostosa! Tudo de bom! Olha, essa receita é facílima de fazer rapidíssima. A massa é fininha. Super macia na hora de comer. E olha, com esse recheio é de parar o trânsito. Vou até comer de novo. Gente do céu! Extraordinária! Gente, olha, antes de terminar essa aula eu queria mandar um beijo pra minhas ex-funcionárias que me ajudaram tanto quando eu tive meu ateliê em Salvador. Queria mandar um beijo pra Márcia, pra Raimunda, pra Iracema e todas que passaram e me ajudaram tanto naquela época. Isso já faz muitos anos atrás. Minhas filhas eram pequenas. E olha, eu vendia muito dessa coxinha e por isso que eu agradeço a ajuda delas. Faz essa coxinha, gente, porque ela é fenomenal. faz aí! E aí Tchau! 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 Tchau!